Se eu usar o cadáver desse gigante, eu vou conseguir o zumbi mendigo mais forte! Oz! Pela cara do Barba Branca, ele não gostou do que fizeram com o Oz. Mas louco e sonhador foi o vice-almirante achando que o Barba Branca estava distraído. Esse monstro simplesmente amassou o cara com uma mão. E ainda jogou ele como se não fosse nada. Podem falar, o Barba Branca é insano demais brincou com o adversário. Tá distraído, Barba Branca! Ele derrotou o nosso vice-almirante gigante do Quartel General da Maria com só golpe! Jumam pelo Oz e sigam em frente!